Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo de espadeia aqui no canal. Hoje eu vou fazer com vocês uma umectação com óleo de coco, tá? Não é uma umectação noturna, eu vou aplicar agora, eu vou deixar umas duas horinhas no meu cabelo, depois a gente retira. Também quero pintar minhas unhas, finalmente. Vamos fazer uma hidratação nesse corpo, né? Fazer um espadeio completo aí com vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like pra mim e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora lá! Eu vou começar com o óleo de coco, ó. Eu tinha o óleo aqui, né? Eu tô usando esse óleo de coco aqui, ó, da marca Copra, que eu uso faz anos já, esse mesmo óleo de coco, ele é muito bom. E aí eu derreti um pouquinho em banho-maria aqui, né? Porque ele tá solidificado. E agora eu vou aplicar. Vou desembaraçar um pouco o cabelo pra ser mais fácil, tá? Começo de baixo pra cima, desembaraçar o cabelo. Ó. Pronto. E agora eu vou aplicar o óleo. É normal o cabelo cair bastante quando tá fazendo meditação, tá? Mas é porque você tá, tipo, puxando o cabelo e tal. Mas é só o cabelo que já tava pronto pra cair. Não cai cabelo saudável, não. Não precisa se preocupar. Aí eu vou fazer isso aqui pra dar uma esquentadinha e colocar nos fios. Concentrando no comprimento e pontas, não vou chegar muito perto da raiz. Não tem problema, dá pra fazer uma meditação também com óleo de coco na raiz, tá? Mas hoje eu não quero fazer, vou fazer mais pro comprimento e pontas mesmo, pra diminuir um pouco o frizz. Que eu tô com bastante frizz. Liguei aqui a luz, acho que fica melhor, né? Pra vocês verem. Ó, mais um pouquinho. Bora lá. Aplicar esse óleo aí. Aplicar esse óleo aí. Aplicar esse óleo aí. Aplicar esse óleo aí. Ai, agora eu tô finalizando a aplicação. Essa quantidade deu pra aplicar o cabelo todo, ainda sobrou, mas eu apliquei bastante. O cabelo tá bem úmido de óleo, ó como tá o cabelo bem úmido. Aí eu vou fazer um coque, só pra ficar mais confortável. E vou prender. Pronto. E agora, esperar o óleo agir pra gente continuar nosso spa day. Gente, agora eu passei umas duas horas e meia com o óleo no cabelo. Vou retirar. Mas primeiro eu vou aplicar essa máscara aqui da Scala, ó. Que eu comprei lá no vídeo de compra de mercado. Quer dizer, nesse canal, né? No vídeo de compra de mercado. Às vezes eu me confundo. O cheirinho dela é bem gostoso. E eu vou usar a primeira vez. Ela tava meio parada ali. Então eu vou usar hoje ela como o CPE. Aí eu aproveito e já faço esse teste. Se vai funcionar, se não vai, né? Tomara que funcione, porque eu não quero ficar com meu cabelo feio. Mas enfim. Não, é, gente. Geralmente Scala, assim, não tem erro, tá? Geralmente dá certo. Agora eu tô lindíssima, né? E vamos aplicar. Eu vou usar minha espátula. O cheirinho dela é bem gostoso. Já vou falando isso pra vocês. Que cheiro gostoso. E aí não tem problema aplicar na raiz, porque é uma máscara liberada. Então pode aplicar na raiz à vontade. Vou me sujar toda, mas depois eu troco de roupa tranquilo. E aplica bastante produto, tá? Porque é isso que vai te ajudar a retirar o óleo sem... Sem ter que passar muitas mãos de shampoo, porque não é esse o intuito, né, gente? Afinal, o óleo tem que ficar ali pra nutrir o cabelo. Então se você passa a fazer a umectação e depois vir com um monte de shampoo pra tentar tirar o óleo do cabelo, não vai proporcionar benefício nenhum. Então você tem que fazer o método UCPE, que é umectar, condicionar, pausar, enxaguar. UCPE. Umectar, condicionar, pausar, enxaguar. Condicionar a gente tá fazendo agora. E aí o pausar é ficar mais uma meia hora, pelo menos com a máscara no cabelo. Então o que vai acontecer é que o silicone da máscara... Silicone insolúveis, tá? Não insolúveis, porque tem que ser máscara liberada. Eles vão absorver o óleo do cabelo, fazendo assim que você aplique só, tipo, uma mão de shampoo, duas no máximo. E não precisa ser um shampoo extremamente abrasivo, agressivo, tá? Pode ser qualquer shampoo da sua preferência que vai dar certo, vai retirar o óleo do cabelo e não vai deixar o cabelo pesado. Eu amo fazer esse método UCPE. Confesso que não faço muita umectação porque não tem tempo e também porque eu vivo testando produto lá pro resenha de tudo. Então acaba que eu não faço muito no meu cabelo. Mas é um método que quando eu posso fazer, eu gosto de fazer. E acho assim que pra vídeo de Spadei fica bem legal, né, fazer isso com vocês. O que vocês acham? Então vocês preferem umaectação ou que eu use uma máscara normal? Comentem aqui embaixo pra eu saber. Ó. Enquanto isso, eu tô aplicando. Vocês veem que é um processo demorado, tem várias etapas e tal. Então no dia a dia, gente, realmente não dá tempo, sabe? A minha vida tá bem corrida. Eu tô escrevendo em TCC agora, enfim. Não sei como eu tô dando conta de tudo. Na verdade, não tô, né? Não tô. O que dá, a gente faz. O que eu não gosto é quando eu tô com a unha muito comprida. Às vezes eu quebro a unha fazendo isso, gente. Sério. Acho que eu deveria aplicar de luva porque o cabelo, ele começa a ficar muito grosso, difícil de passar os dedos. E aí, onde eu quebro a minha unha. Então tô tomando o maior cuidado hoje porque eu não quero que minha unha quebre. Ó, vou aplicar na raiz também. Vocês veem que eu não economizo produtos, tá? Não economizo aí por aí também. Aplica bastante mesmo. Até você sentir que o cabelo absorveu... O óleo, o creme absorveu todo o óleo. Ó. Agora eu tô sentindo que tá bom. Mas ainda, aqui, ainda tá difícil de passar os dedos. Então eu vou passar mais um pouquinho. Eu me sujo inteira também, né? Tem isso. Tô toda suja de creme. Mas não tem problema, não. Tem problema, não. Não vou cantar, meu Deus. Vou cantar essa música indecente do TikTok. Não. Acho que tá bom, gente. Tá bem... Bem condicionado o cabelo. Aí eu vou fazer o meu coque novamente. Agora é mais difícil porque o cabelo fica bem duro. Assim, cheio de creme. Mas vamos tentar. E mais pesado também, né? Fiz o coque. Prendi aqui. Pronto. Tô toda suja de óleo, de creme. Mas não tem problema, não. Depois eu lavo a minha roupa. Já sabia que isso ia acontecer, né? Sempre acontece de eu ficar suja assim. Vou lavar minhas mãos. E depois eu vou partir pro banho aí. Vou mostrar pra vocês produtos que eu vou utilizar hoje. Bom, gente. Agora no banheiro eu vou utilizar esse shampoo aqui da Pantene. O Nutri e Cresce. Pra lavar meu cabelo. E eu não vou usar a máscara, tá? Eu vou usar só esse condicionador aqui de 1 minuto da Raiz Anicácio. Que eu gosto bastante dele. Acho ele... Desmaia o cabelo real. E depois, pra finalizar, eu vou usar os 4 e 9. Que vocês estão cansadas de ver por aqui, né? Eu sou apaixonada também. Enfim. De sabonete no banho eu vou usar esse daqui de lixia com vanila. Da marca NIDS. É super baratinho. Eu ganhei esse sabonete nos meus pontos lá. Trocando meus pontos da Droga Raia. De hidratante eu vou usar esse daqui da fragrância Lumes. Da Eudora. Que eu gosto bastante. Ele tem um cheirinho do J'adore. E aí, de perfume, eu vou usar esse daqui. Que é o I Love PE. Da Paris Elysée. Que ele também tem um cheirinho do J'adore. É um contratipo, né? Então, acho que vai combinar daí os dois. Vou usar o meu desodorante da Nivea. Que vocês já estão cansadas de ver, né? Desodorante flor de cerejeira. E de máscara, no rosto, eu vou fazer uma esfoliação com essa marca. Máscara aqui, facial da Ruby Rose. E são esses os produtinhos que eu vou usar agora. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Porque eu gosto de usar ele mesmo quando eu não vou secar meu cabelo, sabe? Que eu sinto que meu cabelo fica mais bonito com ele. Enfim. Aí vou dar uma desembaraçada nos fios. E é isso. Desembaraçada. Pintei minhas unhas, gente. Acabei nem mostrando pra vocês porque foi meio corrido. Mas enfim, usei essa cor que eu sou apaixonada, que é a cor princesa da Impala. Eu já mostrei lá no Resenha de Tudo, tinha virado favorita. Aqui no vídeo ela tá aparecendo um pouquinho mais clara, mas é uma cor super bonita. Um lilás assim, mais escurinho. Ó, já printa aí pra você procurar essa cor aí. Porque vale muito a pena. Eu vi lá no TikTok uma menina usando. Me apaixonei, tive que ir atrás, comprei, pusei a cidade toda pra achar esse esmalte. E tô simplesmente viciada, tô usando demais. Sempre que eu pinto a minha unha, eu quero usar ele. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, com as minhas unhas feitas, cabelo hidratado. Vou deixar o cabelo secar ao natural, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui tem vídeo de espadeio, de rotina, alimentação. Tem bastante vlog, vai ter vlog de viagem. Então se inscreve pra não perder os próximos vídeos, tá? Um beijo e tchau! Tchau! Tchau!